Só para consolidar, acho que tudo que a gente resolve instalar, a gente já comentou a respeito, mas só para consolidar essa capacidade de diálogo que essas lideranças jovens aqui de Manaus e Amazonas estão demonstrando, é algo muito diferente do que as lideranças tradicionais, as forças políticas do Estado demonstram. Você lembra que a gente entrevistou na semana passada o senador Omar Aziz, a gente perguntou dele, por ele ser um destaque nesse campo da esquerda hoje, sobre diálogo com todas essas vozes, a gente foi justamente em relação a Arthur Vigílio, que é outra voz de direita, do PSDB, que se posiciona contra o Bolsonaro. E na resposta dele, ainda que pese muita razão e bom senso nas questões que ele levanta em relação ao caso do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues, ele acaba dando um tiro muito certeiro no Arthur Vigílio. Então, claro, a resposta dele é que não há possibilidade de diálogo. Quando essas lideranças mais tradicionais, as forças políticas do Estado não procuram diálogo, outras lideranças de mobilização, que são os jovens, estão sendo capazes de conversar. É isso que eu acho que é interessante perceber para este momento. Se isso vai mais à frente, claro que depende da capacidade deles de compreenderem a força que eles têm e as articulações que eles têm como possibilidades aqui, inclusive para alterações de quadros e de circunstâncias que atingem diretamente os amazonenses e os manauaras. Muito bem, acompanharemos essas movimentações e, claro, noticiaremos, traremos aqui na nossa programação. Obrigado.